E aí meus amigos do canal Jean Artesanatos, estou aqui com um vídeo novo, finalizando um canário, pássaro canário, uma encomenda de um amigo, estou terminando já ele, aqui a parte da pintura, já está pronta né, olha aí como ficou. Agora aqui eu só vou colocar ele em cima de um cipózinho ou de um galho de árvore, daí aqui a parte dos pezinhos dele que eu coloco essa parte de arame aqui, eu coloco no galho e faço de biscuit a parte dos dedinhos dele, mas então praticamente está finalizado esse pássaro, essa encomenda. Então você que está assistindo pela primeira vez aí, se você gostar de artesanatos, entra nos meus vídeos aí e veja, faço bastante vídeos de artesanatos, de madeira, pássaros, e daí se você gostar se inscreva no meu canal e dê um like e comente. Então um abraço meus amigos, até o próximo vídeo aí, Deus abençoe cada um de vocês, até.